Culminação, é uma revisão que eu estou fazendo, mas é para enfatizar, uma culminação revolucionária do movimento iluminista europeu, pois o Werther tem por centro o quê? O que está no centro do sofrimento do jovem Werther? Essa que é a questão. O grande problema do humanismo revolucionário burguês, o problema do desenvolvimento livre e onímodo da personalidade humana. Esse é o centro do livro, por isso que eu recomendei. Quem não leu, leia. Pelo amor de Deus, tudo jogo. Centralidade, então, que alcança a grandeza especial com o jovem Goethe, na medida em que a aguidade de suas elaborações estão baseadas numa visão em que há uma contraposição entre personalidade e sociedade burguesa. É isso que existe no livro sobre os sofrimentos do jovem Werther. É a contraposição entre a personalidade e a sociedade burguesa. E isso diz, Ducati, é algo que alcançaram para além do absolutismo dos reisortes semifeudais da Alemanha de seu tempo, fecha aspas, que diz a respeito. A sociedade burguesa, em geral, ou dito de maneira detalhada, Goethe constata que a sociedade burguesa, cuja evolução precisamente tinha posto com Vemense, primeiro plano, o problema do desenvolvimento da personalidade, opunha também a este, né? O que? Desenvolvimento da personalidade. Obstáculos sucessivos. Ele continua. As mesmas leis, as mesmas instituições, etc, 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 que permitem o desenvolvimento da personalidade naquilo que é possível no interior da classe burguesa, na classe da burguesia e que produzem a liberdade de crescer fé, são simultaneamente verdugos... Isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Verdugos desaperdados da personalidade que se atreve a se manifestar realmente. A divisão capitalista do trabalho, base sobre a qual pode, por fim, proceder à evolução das forças produtivas, que possibilita materialmente o desenvolvimento da personalidade, submete ao mesmo tempo o homem, fragmenta sua personalidade, o enquadra numa especialidade sem vida. Ora, esse é um tema que perpassa a preocupação estética toda do CART e que nós vamos encontrar na ontologia, no capítulo final, sobre alienação. O que é a alienação na... A base do processo da alienação na última parte da ontologia do ser social? É o resultado de um descompasso entre o que o gênero humano produz e aquilo que se verifica no nível da personalidade individual. Personalidade essa totalmente fragmentada. Ora, isso já está aqui em relação à análise que ele faz do sofrimento do jovem Werther e do jovem... Não, do sofrimento do espírito. E do jovem Goethe. Então, para terminar, Goethe dá forma à vida cotidiana de sua época, com uma compreensão tão profunda das forças motoras, das contradições básicas, que a significação de sua crítica ultrapassa amplamente a análise das circunstâncias da Alemanha atrasada. Então, Goethe foi para a literatura aquilo que Hegel significou no plano da filosofia do direito. A entusiasta acolhida que o Werther encontrou em toda a Europa mostra os homens, os seres humanos dos países mais incluídos do ponto de vista da evolução capitalista e tiveram que ler imediatamente no destino de Werther, a sentença. Eu cito o Lukács. Tua res agito. É de ti, é de vocês. É que se trata a questão. Ele está falando de algo que se trata tua res agito. Então, Lukács ressalta com rigor que o conteúdo poético essencial do Werther é precisamente a batalha, a luta pela integralidade humana nos marcos do pensamento burguês. Ele identifica também, para terminar, ok, eu tenho cinco minutos, uma rebelião ética que se vincula no jovem Goethe com o caráter popular de seus esforços e de suas aspirações. Sob esse prisma, Lukács assinala que o grande poeta alemão é, em sua mocidade, volto a repetir, um efetivo continuador, volto a repetir, das tendências de Rousseau, contrapostas ao distinto aristocratismo de Voltaire, cuja herança ganhará importância mais tarde para o velho e resignado Goethe. Então, há uma mutação no pensamento do próprio Goethe, que Lukács vai identificar. O jovem Goethe, no jovem Goethe há uma rebelião ética contra o mundo que impossibilita o desenvolvimento da personalidade, e o velho Goethe, que segue Voltaire, o velho Goethe resignado, conformista. De sorte que é preciso dizer, no e para o âmbito em geral dos Turmutran e seu timbre característico, que, citando Lukács, a rebelião popular humanística do Werner é uma das manifestações revolucionárias mais importantes da ideologia burguesa durante o período preparatório da Revolução Francesa. Seu êxito universal é o triunfo de uma obra revolucionária. É aquilo que o Hegel já tinha dito, é aquilo que o Marx dirá na crítica à filosofia do direito de Hegel, na introdução. Aquilo que os outros povos fazem, a Alemanha sofre. Aquilo que os outros povos fazem, a Alemanha pensa. É nesse quadro que nós podemos entender, é nesse quadro que nós podemos entender por que o Werner, o sofrimento do jovem Werner de Goethe, é a preparação para a Revolução Francesa. Ou seja, o Werner, segundo Lukács, culmina os esforços do jovem Goethe em favor do ideal de um homem livre, onimadamente desenvolvido. Quando a história burguesa... Desculpe, eu vou pular isso. Citando Lukács, o conflito do Werner, sua tragédia já é do humanismo burguês, pois mostra claramente a contradição entre o livre desenvolvimento da personalidade e a própria sociedade burguesa, são teses, são ideias do Lukács aqui nesse livro que eu gostaria de enfatizar. Para finalizar, tudo, portanto, no esforço lukatiano de investigação da literatura alemã, faz a demolição da lenda reacionária que procura fazer de Goethe um inimigo do iluminismo, valendo-se, o que a história oficial faz? Aquilo que os detratores do Marx e do Lukács fazem. É pegar pedaços ali aleatoriamente, ficar borboleteando sobre os textos, que é exatamente o contrário do que o Marx faz com seus adversários, é exatamente o contrário do que o Lukács faz, porque ele mostra essas características do pensamento, sobretudo do Goethe, por dentro da obra do Goethe. Ele não seleciona aleatoriamente, fragmentariamente, textos para dizer, olha, Goethe foi um F da B. Então, o esforço lukatiano que ele realiza na literatura alemã, faz a demolição da lenda reacionária que procura fazer de Goethe um inimigo do iluminismo, valendo-se, normalmente é isso que acontece, essa lenda reacionária que se vale fragmentariamente de posicionamentos posteriores de Goethe aos turmumbrados, lendas que principiam, agora eu cito Lukács para finalizar, o seu afastamento da vida pública, todos nós conhecemos o que ele se retira da vida pública, que se torna grande figura da moderna filosofia vitalista e racionalista. Essa lenda acaba por gerar um goethe como o antecessor espiritual de Schopenhauer e Nietzsche, além de fundador literário do antirealismo. termina Lukács, essa lenda histórica é tão difundida, tão influente, que seu efeito pode ser observado, inclusive em escritores progressistas, antifascistas, e eu termino. Muito obrigada. Aplausos 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 Bom, vou me apresentar aqui primeiro, meu nome é Marcos, eu faço doutorado lá na Universidade Federal do Ceará em Educação Brasileira e sou professor da Fundação Universidade de Válida do Acaraú, lá em Sobral, no interior do Ceará. Assim, primeiramente, eu queria partilhar aqui uma experiência com os estéticos marxistas, em que a gente lá em Fortaleza tem grupo de estética que está estudando a estética de lugares. Esse grupo de estética é um grupo vinculado ao Instituto do Movimento Operário, IMO, lá da UES, da Universidade Federal do Ceará. E esse grupo já tem uma duração de 1906, desde 2005, 2006, a gente vem se reunindo. A gente já estudou a introdução à estética marxista e estamos estudando agora a estética no lugar. Também, de uma forma aprendiz, amadora, a gente ousou traduzir o próprio da estética do lugar. E a gente fez essa apresentação do próprio da estética do lugar, lá na Universidade Federal do Ceará. E a gente está vendo uma repercussão muito grande, uma necessidade muito grande, um interesse muito grande, por parte dos estudantes, em estudar essa temática. E isso não nos deixa muito alegres. Assim, antes de fazer esse compartilhamento, dessa experiência, melhor, depois de ver, quer dizer, citando essa experiência que a gente está tendo lá, eu vou diretamente às questões que eu vou fazer à mesa, mais direcionadas ao professor do Aie, do Aie, do Aie, do Aie, desculpa. E, aproveitando a oportunidade, dizer que ele, tanto ele quanto o Nipo Estetuliano, são pessoas que a gente estuda lá em Fortaleza, né? A gente, de vez em quando, a gente vai fazer algumas citações das produções de vocês. Bem, a gente sabe que o Marx, ele iniciou, em várias obras dele, algumas reflexões sobre a arte. E aí eu faço uma pergunta bem objetiva. Foi Marx que fundou a estética marxista? Se não foi ele, quem fundou? Por que eu faço essa pergunta? Porque lá na Universidade Federal do Ceará existem alguns intelectuais, estetas, que não reconhecem a existência da estética marxista. Não existe estética marxista. E isso me intriga, me esteja focado, não é? Então, eu gostaria de partidar essa pulga da Reina que eu tenho lá em Fortaleza. Outra questão que eu faço à mesa, e principalmente ao professor Juarez, sobre essa questão da arte da emancipação, a arte da emancipação. Infelizmente, eu não li o seu trabalho, né? De arquitetura, analisando a arquitetura do ponto de vista dela, que imagina, né? Mas ele foi muito feliz, porque ele associou essas duas dimensões que eu acho fundamental do pensamento do Lucas. Que é esse compromisso da arte com a emancipação. E ele cita, inclusive, uma expressão muito nova para mim, a missão social, né? Digamos assim, da arte. E eu faço isso, digamos, uma provocação, porque o Marx, ele discute mais a questão da centralidade do trabalho e sinaliza o protagonismo da classe operária como o autor da Revolução. Ou seja, ele associa claramente que o trabalho é uma intensa lição emancipatória. O trabalho é a emancipação. E eu gostaria que o professor Juarez e os demais problematizassem um pouco esse papel do artista, né? Do artista, o papel da arte, na questão da emancipação. E, além disso, se não for muita pretensão minha, ele discutiu a questão da arquitetura, a peculiaridade artística, né? No caso da arquitetura, como muito bem lembrou, como a mais antiga arte no mundo, né? Eu achei muito difícil. E eu gostaria que ele, se possível, problematizasse a questão do cinema, como a arte mais recente do mundo, considerada a sétima arte. Por que o cinema? Porque a minha ordem de estudo, lá no doutorado, eu faço uma estética. Eu faço uma... Eu faço uma... Eu estou tentando fazer um projeto de tese, né? Sobre a estética e o áudio pessoal do Ceará. E eu tento, a partir de análise estética dos filmes, a partir dos curtas-metragens cearenses, e vejo em que aspecto desses curtas-metragens apontam, dentro do seu discurso, uma mensagem emancipatória. E aí eu cito, só para finalizar, que dentro do cinema brasileiro, e latino-americano, existem expressões que tiveram esse compromisso com as suas obras, como o Robert Rocha, aqui no Brasil, e o Fernando Solano, na Argentina. E tem outros mais aí, na América Latina, que tiveram fios bastante comprometidos com a missão social de transformação na realidade. Obrigado. Só uma questão aqui, por favor, nós vamos, devido a um atentado da hora, nós vamos fazer uma ampla rodada de questões. e também, por favor, sejam suscintos. Andean, eu sou o Luís, só daria uma história emocionada. Bom, eu queria falar rapidamente que, para quem conhece, eu conheço minimamente as análises do Lukács sobre a lei do século de Marcos, é impressionante, sim, de maneira fantástica. Inclusive, até nesse ponto mais polêmico, como no Solano, todo, é, no mínimo, muito interessante. Mas aí, cara, pegando toda essa análise, que eu acho que o Lukács fez, assim, com exaustão, eu acho que ele ficou muito vinculado, essa análise ao arreio do século XIX, me parece que, num certo sentido, aparece uma transplomentação do século XX que não me agrada. É nesse sentido que eu vou colocar a pergunta. Será que existe algum certo maniqueísmo no Lukács, entre o realismo e as águas de vanguardas que estão aparecendo? Porque, não me parece um mero acaso, a crítica pode ou pode ser, as críticas do Lukács, autores como o Kafka e o Proust. O Carlos Nelson, eu não vi ele aqui, mas ele joga e mandou uma carta pro Lukács, falou, boa, mas até o Kafka e até o Proust, não é, criticar? Então, é nesse sentido que eu queria fazer essa questão. Se vocês pudessem exemplificar, com o que eu gostaria de ver, no surrealismo, como isso estaria? Seria mais uma tendência racionalista? Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou o Emiliano, sou do quinto ano de Ciências Sociais da Unicamp. A minha pergunta, a primeira pergunta, é mais uma inquietação. Por quê? O Lukács, na introdução estética marxista e em outros textos, parece não se simpatizar com a análise que os sociólogos fazem da literatura ou da arte em geral. O José Paulo Neto, no livro Lukács Sociologia, num prefácio que tem no livro, ele menciona essa crítica que o Lukács faz. Bem, a partir disso, eu queria falar que, por exemplo, o professor Caio Senor Berriel, que é um professor da crítica literária da Unicamp, ele aponta alguns problemas atuais entre os estudantes de Sociologia da Literatura, ou seja, o Romance, e os Teóricos da Literatura. Ele afirma que os sociólogos sabem da história, mas poucos sabem de literatura. Já os teóricos da literatura conhecem a literatura, mas quase nada sabem de história. E em suas análises, descolam a literatura da história como se fosse algo separado. O que eu queria perguntar é o seguinte, mesmo adotando uma concepção de estética marxista do George Lukács, o sociólogo, ao analisar o Romance, corre o risco de cometer os equívocos e os deslizes que o Lukács apontava, ou é possível o sociólogo fazer uma análise a partir do que o Lukács sabe. achava que deveria ser. A segunda pergunta é breve. Mesmo o professor Beliel, ele fala que o Lukács é um crítico literário e não um teórico da crítica literária. Eu gostaria de saber se há uma distinção e se é possível ser feita essa distinção. Obrigada. A última pergunta. O professor Beliel afirma que o Lukács é um crítico literário e não um teórico da crítica literária. Eu gostaria de perguntar se essa distinção é possível ou não. Obrigado. Eu sou a Luís e faço o mestrado de letras na Fala. E é assim. Fala mais alto. Obrigado. Fala baixo. Tem palavras? Tem palavras? Eu sou a Luís e sou a Luís e sou aluna do mestrado de letras da professora da literária de Alagoas. E a pergunta que eu vou fazer para o professor Stéry talvez seja um pouco ingênua, mas como é uma coisa que me gostia muito, então acho que vale a pena perguntar. Com relação ao Lukács não defender o romantismo, eu acho que isso é tranquilo, no sentido de que ele fica bem claro, pelo menos para mim, nos escritos dele, de que toda a grande arte é realista. Segundo ele, pelo que eu entendi. Tranquilo. E assim, é fácil entender como, por exemplo, o tempestade ímpeto pode se tornar assim, já acabou se tornando uma via para o racionalismo mesmo, no sentido dessa decisão mesmo entre racionalidade e subjetividade, sentimento e emoção. Porém, quando se coloca isso, eu me lembro de uma situação que o Thomas Mann coloca na Montanha Mágica, onde ele coloca o Stéry Brine, que se eu, que está entendido bem, seria representante desse humanismo, e o Náfta, que seria representante desse racionalismo, do obstruantismo. E aí, os dois estão disputando, entre aspas, a alma do Hans Gastel. E aí, fica aparecendo, fica claro lá, que Stéry Brine, como iluminista, seria urbanista em relação à humanidade, e o Náfta, completamente ilícita, dizendo que a humanidade não tem salvação, não tem esperança. E aí, com relação ao próprio romantismo, será que entre esse, tudo bem, que entre o urbanismo e o ilismo, seria o realismo, acho que vai me sacada, talvez. Mas aí, mesmo assim, com relação ao urbanismo, do iluminismo, o romantismo, quando ele traz, assim, que realmente a Revolução Burguesa não realizou aqueles ideais, e que o homem não foi feliz, e que nada deu tão certo assim, será que não seria importante também como um sintoma, não como uma resposta a isso. Bom dia, eu sou o Júlio, professor de Geografia na UFMS, em Svagos. Bom, pelo que a gente pode perceber, a estética de Orucares é um campeão do materialista, um campeão do materialista ético que está ligado a essa busca do homem pela sua humanidade. Sabemos também que Marx disse que numa sociedade emancipada verdadeiramente socialista, a ciência provavelmente deixaria de existir, já que não é haveria essa necessidade de desventilização, de desalaneação da sociedade. Então, eu pergunto, baseado nisso também, se nós poderemos considerar que a arte, numa sociedade emancipada, também deixaria de existir. Alguns antropólogos brasileiros, por exemplo, dizem que algumas sociedades comunistas primitivas, como as retistas brasileiras, eles não têm a concepção de arte que nós temos. Eles não têm os objetos como uma exterioridade, como algo separado da sua cotidialidade, como algo na exterior. Fazem parte da sua vida, se identifica, não é essa separação do produto e o produtor. Então, eu consigo perguntar isso, se a morte da arte coincidirá com o nascimento do homem, demarcando a vida para a história, para a geografia ou para a arquitetura, falou o professor do Águia, e se a arte realmente produto de sociedades estamentais e fascistas. Se tal qual a ciência que Marx se referiu, a arte também deixará de existir, já que o conteúdo da humanização, o objetivo da humanização já vai de existir. Bom dia, estou exemplar nos estudantes de ciências sociais da Unesca de Alamara. E as falas me meteram a uma pergunta que eu não fiz ontem a respeito do racionalismo, que foi falada de dois tipos de necessidades, as necessidades naturais e as necessidades socialmente criadas às quais os homens se expõem. E quando o professor fala do renascimento em arquitetura, quando é como ainda um ponto em que cumpre uma função social visada no trabalho coletivo, se a gente poderia pensar que ali ainda eram cumpridas pela arquitetura necessidades naturais e socialmente criadas, mas ainda de uma maneira humana. E se essa decadência da arquitetura desde o renascimento tem a ver com o afastamento dessas necessidades humanizadoras, aliadas às necessidades socialmente criadas pelo etnus burguês cada vez mais desumanizadoras. A sobreposição dessas necessidades socialmente criadas cada vez mais humanizadoras em detrimento de necessidades tanto naturais e socialmente criadas de maneira humana, para até pensar a possibilidade de emancipação humana aqui, se a gente não tem que pensar na revalorização dessas necessidades, no questionamento desses valores e dessas necessidades por que esses humanizadores. Meu nome é Luiz Carlos, sou professor da rede pública do Estado do Paraná, pós-de-go-a-sino. Luiz Carlos, eu vou cantinho de uma entrevista no jornal um problema em Brasília, arquitetura lá do Oscar de Baio, em que os moradores querem trocar cerca em volta dos prédios, mais a lei municipal foi feita um projeto para a livre transição das pessoas. Sabendo do histórico político do Oscar Neymar, do Partido Comunista, assim como João Paulo Neto, estalinista da época, falou onde, não no sentido negativo, acho que no sentido positivo, eu não tenho preconceito para o estalinismo, a questão que eu queria colocar, mas o professor Juarez, é o seguinte, qual a relação da necessidade humana, de primeira linha da professora que me antecedeu, e a estética? A estética, ela é uma necessidade humana e, numa sociedade emancipada, como ficaria essa questão da estética? E se, por exemplo, o Oscar Neymar, ao propor uma arquitetura para além do capitalismo, estaria sendo utópico, porque nós vemos hoje a questão de Brasília, por exemplo, os roubos e a violência provocada pela sociedade capitalista, não permite determinada arquitetura no país capitalista. Então, qual seria essa relação da arquitetura numa sociedade capitalista ou para fazermos uma arquitetura de fato para além do capitalismo, devemos fazer a revolução socialista antecipada? Eu sou o Belom de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, professor da UFMS. Quero ocupar o espaço para fazer só uma manifestação brevíssima. Hoje é dia 20 de agosto em 1940, nesta data, Trotsky foi assassinado a Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Obrigado. Se escuta? São muitas perguntas que vou tratar de relacionar em minha parte rapidamente. Por um lado, a pergunta sobre o romantismo, do que disse Esther me parece muito correto, se poderia ampliar. Um uso de um mundo. Eu suspecho que Esther pensava no livro de Michel Nevis sobre o el livro. Um grande livro de um arquitetual maravilhante que é um grande livro de um arquitetual maravilhante que eu acho que comete muitos erros ao falar de um mundo. A categoria de romantismo para o falar do Jorge Lucas é muito errónea e vou explicar brevemente por que. Em primeiro lugar, está muito bem explicado por Lucas em uma carta a Leo Copa, seu grande amigo de cobertura, da década do 10, muito antes de Marxismo. Lucas diz toda a minha vida é uma luta contra o romântico. Su primeiro livro, O alma e a forma, tem um ensalto sobre Novalis, sobre a filosofia romântica é a ideia de que a vida e a obra de Novalis são um fracaso por oposição à Goethe. Depois de definir o projeto romântico, diz Lucas, citando a Goethe, havia algo terrível no livro. Em teoría de la novela, em teoría de la novela, Lucas alude a relação entre romântico e romântico e romântico. E creem que Dostoyevsky vai mais allá ou pode mais allá do romântico. O conecto com outra pergunta. Preguntaban por se há uma estética de Marx. Um pouco posso opinar porque me ocupe durante alguns anos de isso que eu estou encastellando os escritos de Marx e Engels sobre o literatura. Se há uma estética de Marx e Engels há um conjunto de ideias que variaram muito na tienda. Que não somos um sistema cerrado e único como nos manuales da estalirismo. Mas que ten uma certa coerência na verdade. há um extraordinário livro de Lipschitz, Marx e a literatura, que mostra em boa medida essa evolução. Sobre o siglo XX perguntavam também e sobre o realismo. Lukács escreveu um elogio do siglo XIX. Um artigo excelente. Há uma certa preferência de Lukács por o siglo XIX. mas eu acho que tem que fazer uma distinção. Lipsch é um filósofo que construiu uma estética. E seu ser humano que tem um cano de um ponto personal. Isso tem que definir. Todos nós temos o direito, felizmente, a ter um cano personal. A mim me gusta muito Kafka. A Lukács durante muito tempo não gostou e o questionou também. Acho que na última parte de sua produção há uma revalorização por momentos explícitos da obra de Kafka. A secção sobre a manipulação da ontologia que está muito em perda. Um doctorado meu escreveu um artigo mostrando que é possível ler a Kafka a partir da etélica de Lukács muito coerente. Más além do que pensar acerca da obra de Kafka. Sociologia da literatura perguntavam também. Lukács odiava o termo Sociologia da literatura. Quando Peter Lutz fez uma antologia de seus escritos em alemão que foi traduzida no cartiliano. Lukács reclamou que o havia posto como título Sociologia da literatura. Há um artigo muito explícito e brilhante de Cartulia sobre o tema Lukács hoje o conheço em alemão não sei se traduzir ou se traduzir onde contrapõe a Lukács com Goldman. Lukács pensava que o livro de Goldman sobre Pascal e o Racine era um livro facinho porque queria extraer de uma obra uma composição de uma visão do mundo social. Queria explicar a uma escritura a partir de a estrutura de uma sociedade. Para Lukács isso não funciona. Como para Marx, Marx dizia que é fácil explicar as determinações sociais dos poemas de Omero. Mas isso é o mais sencillo, falta explicar o outro. Por que seguimos o Omero? O problema é a capacidade da obra de arte para ir mais além de sua época e o fundamental. As obras flojas na história da literatura estão limitadas por sua época. As grandes obras vão mais além de esse livro e não se explica a partir da estrutura de nenhum modo. Não se limita a isso de nenhuma forma. Se Lukács é um teórico e não um crítico, eu acho que não existe um só crítico sobre a Terra que não seja um teórico. Não há nenhuma praxis humana sobre a Terra que não tenha uma teórica. Isso não quer dizer que não faça distinção entre teórica e práctica. Há uma distinção. Mas não existe uma só actividade humana que não seja teórica. se Lukács não é um grande teórico da literatura, quem é um grande teórico? Creem que se introduzco um certo componente emocional que é Marx. A desaparição do arte. Marx não fala da desaparição do arte, diz algo diferente. Outros dizem que Marx fala da desaparição do arte. Esse é outro fantasma. Marx pensa que, e isto posso dar exemplo, textual, Marx pensa que o arte é a única forma perfecta do trabalho não alienado que existe no capitalismo. O dizem explícitamente nos manuscritos do 44. E o que pensa é que quando a sociedade humana se emanciva, todas as formas de atividade van a ser tan livres como o arte. Casi se poderia dizer que toda atividade pode ser estética que é necessário. Marx dizem que quando o homem produz livremente produz de acordo com as leis da beleza. Textual. graças. Aplausos. 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 O que é que o Leandro saiu? Acho que ele pode ajudar um pouco aqui no debate. O Marcos pergunta sobre a existência de uma estética marxista. O Miguel já respondeu. Acho que há. Não é um sistema acabado. Mas quando ele fez a pergunta eu me lembrei que o Lukács tem um texto numa dessas coletâneas que o Carlos do Nelson organizou um texto sobre um estético do século XIX é outro bicho. Mas está em espanhol. Eu tenho esse algum lugar que eu fico revoltado como ele você não tem acesso a essas coisas. Está comentando um monte de coisa que o Miguel tem e eu não tenho e não pode. O pessoal de Fortaleza tem que resolver isso. A gente não tocou isso. Tem uma obra incalculada a qual textos do Lukács no espaço a gente não tem acesso. Acho que essa é uma dificuldade evidente. é pelo menos espanhol. É, pelo menos espanhol. pelo menos espanhol, né? É o que... Pois é, a gente não lê, mas espanhol não é mais fácil. Mas, enfim, a própria existência dessas coisas que foram moletadas, né? Era muito difícil mesmo, mas biblioteca é o mais importante. Mas, enfim, nesse texto, o que eu me lembro, o Lukács falaram exatamente sobre isso. Ele disse que o Marx estava preocupado exatamente com a questão da divisão social do trabalho, qualquer tipo de forma de subjetividade emerge com o desenvolvimento do capitalismo a partir do fundamental do século XIX. E o Lukács vai experimentar sobre o Fischer mostrando que o Marx estudou o Fischer para isso, para se apropriar dessa reflexão estética do Fischer. E tem uma passagem do Gensarios que eu gosto de citar, que é o seguinte, o Gensarios diz naquele livro, que é um grande livro, na Teoria da Renação e Marx. Então, quero isso o seguinte, vou começar, olha, se a gente não entender os escritos estéticos do Marx, a gente não entende os escritos à obra, digamos, entre artes econômicas do Marx. Acho que isso, pessoalmente, me ajudou, me ajudou muito a poder entregar a estética do Lukács. Então, acho que nesse sentido, eu acho que o Lukács faz isso, o Lukács fala, olha, eu não estou fazendo nada de nós de novo, acho que até no prefácio, no próprio, eu não estou fazendo nada de novo, não há nenhuma novidade, o que eu estou pegando é recolhendo, agora ele fala assim, é preciso ir além dos clássicos do Marxismo. Quando ele vai lá pegar esses escritos, ele tem vários textos, Engels, Escritos da Literatura, Escritos Estéticos de Marx e Engels e outra série de estudos, porque você, eu já ouvi, veja se o Marx agora participou, às vezes, desses debates, não, o Marx nunca falou de estética para o companheiro, não, não, colega, você está falando de uma imagem, porque, não é verdade, o Marx, pelo menos fala do Balzac, você não sabe nem que o Marx, que o ele passava muito bom, mas por que, que é um debate, porque esse trabalho é tomar a questão do Rio Arrino, eu acho que tem, o Lukács fala isso, mas quando ele fala, olha, eu estou só, é, colocando, eu não falo nada de novo, eu estou pegando de lá para poder, né, o Lukács diz que há uma estética marxista do Marx, né, enfim, é, a questão do cinema, aí o Marx, eu tenho que fazer, né, como eu conheço da mente, eu tenho que fazer, eu tenho que pegar o capítulo sobre o cinema, vai ter que dar uma ralada básica ali, né, de alguns anos, né, tem uma parte, está lembrando aqui as conversações, né, tem uma parte, o capítulo do cinema não é um capítulo, assim, eu acho que ele acompanha um pouco, mas ele fala sobre o documentário, fala, né, da dimensão dele, tanto, ou conflizadora, né, da técnica do cinema, eu acho que é uma coisa que vocês vão ter que fazer, você pessoalmente está preparando o seu doutorado, eu espero que você possa dar essa contribuição estudando essas manifestações particulares, porque o Lucas só foi possível, né, ele chegar na estética, né, quando ele vai estudar as artes simulares, porque eu tenho que falar um pouco sobre, olha, ali você vai ter os nexos, né, os traços essenciais desse reflexo estético, que é diferente do reflexo científico, e há uma grande confusão, em relação a isso, tem um negócio de mamústia, que é uma maluquice, tem o mestrado de ciência da arte, ó, é um negócio doido isso, né, e o cara, ó, é muito complicado, evidentemente, eu estou falando de espírito, conheço um pouco da estética, né, acho que a estética é referência, acho que o livro, o Tertuliano, eu conheci esse livro há uns 15 anos atrás, a primeira vez que ele deu ao Brasil, né, é o Zetac, o Sapacê Estético, que é esse livro que está sendo traduzido, para mim, olha, foi fundamental, né, porque ajuda, tem um capítulo, né, sobre a grande estética, né, tem a estética de Raquel Becker, ele vai, faz um inventário disso, né, enfim, ele tem muita coisa sobre, sobre estética, o Tertuliano, eu tive o prazer e a honra, né, de traduzir alguma coisa, ele tem muita coisa, mas ele fica nessa, não sei se alguém vai ver, e tal, muita gente está vendo, né, porque talvez seja, o Tertuliano, o cara que atualmente escreve, ainda sobre a estética, porque as pessoas, da mesma maneira que não conhecem, conhecem pouco a estética, conhecem pouco também a ontologia, há um esforço maior, agora, eu acho, Marco, que a gente puxando um pouco a frase da sardinha, eu acho que nós precisamos fazer o esforço de estudo, da estética, para acompanhar um pouco o que foi feito em termos da ontologia, tem pouca gente estudando, então, é uma solidão muito grande, né, porque você não tem muito diálogo em relações, então, o Miguel, tem coisa, muita coisa escrita também, que está chegando, as coisas estão sendo publicadas, eu acho que a Isabela, a Isabela, a Isabela, você tem razão, a questão do renascimento, né, é uma parte muito interessante, agora, qual o problema, pelo menos, no meu entendimento da estética, o Lukács, algumas coisas, são aquisições que, para ele, já estão consolidadas, mas, para nós, o renascimento é isso, e aí, como é que você faz? Aí você tem que ir atrás, você tem que correr atrás, né, para você poder, né, dar uma concretude, aquelas coisas que são enunciadas do Lukács, olha, o renascimento, a decadência ideológica, que é fundamental, para a gente entender, não só a questão da liberdade, mas a questão da arquitetura também, tá, é uma coisa que, eu acho que isso tem, a absoluta razão, né, essa coisa, a minha letra, eu não entendi a minha letra, só fala tudo, a questão da burguesia, no período do renascimento, né, para o Lukács, você tem ali um momento de transição, né, onde aquele espaço, porque a arquitetura não é só um edifício, né, está falando de um espaço de reprodução do homem, né, no espaço, de um espaço capaz, de intensificar vivências humanas, que para ele, dado o nível, naquele momento, da divisão social do trabalho, então era possível, né, para pegar do Hegel, até a, a teoria do, aquela ideia do, do Hegel, o romance, como é que o Pé-Funguês e tal, aquela, aquela unidade, né, entre o indivíduo e sociedade, porque se, para ele, eu acho que ele está certo, se a arquitetura tem essa dimensão coletiva, desse impacto social, se essa coisa está quebrada, né, esse vírgula entre o indivíduo e a sociedade, se você tem uma relação de estreamento, e aí, como é que fica? Você vai achar graça em que nessa arquitetura? E os espaços se desumanizam a partir do Renascimento. Eu acho que ele está certo nisso, né, é uma certa coisa lá dentro, olha, eu peço uma notícia para os arquitetos que acham, por exemplo, que vão mudar o mundo, né, eu digo, olha, o Playboy dançou, né, como se destruir, mas você está sendo assaltado, o pessoal, o Playboy dançou, olha, não é por aí, né, então essa questão do Renascimento é muito forte, e eu acho que aquela visão Hegel, né, com aquele livro dela, O Homem do Renascimento, aquilo ajuda, e ajudou muito, né, entender um pouco o que é o caso. Qual o problema daquele livro, que ela não fala do Lucas, né, e eu acho que ela já estava querendo sair ali, né, pela tangente e tal, mas é um grande livro, como o mundo do, o mundo antigo também dela, é um grande, é um grande livro. A questão do, tem uma questão interessante do Scarlett, né, não tem isso, já acabou, não é a arte, não, porque há uma questão da perspectiva, né, do gênero humano, com o Miguel falou, o Marx, fala isso, para a introdução de 57, o problema é você entender o que é a sociedade, o problema é você entender, isso que é fascinante, né, na introdução de 57, por que que a gente ainda hoje, é, a arte grega é capaz ainda de nos relacionar, aí eu vou dar uma colada no texto mesmo, porque fala de uma vox, e um meme, né, universal, e tem uma questão da perspectiva do gênero humano na sua emancipação, então, isso não tem nada a ver com as pessoas que ficam, né, usando o termo assim, assagando o outro lugar, isso também não tem nada a ver, ele fala assim, olha, a arquitetura na União Soviética, né, é horrível, é uma droga, ele fala isso na estética, em algum momento, lá no final da estética, olha, nós não temos hoje condições, nas condições atuais, no presente, nenhuma condição, e essa arquitetura que se faz aqui na União Soviética, por conta do estabilismo, é péssima também, né, está tendo uma, que for, se tiver um ponto de vista, está tendo uma exposição sobre o constitutivo russo no Rio, que é complicatíssimo também, é uma coisa que precisa estudar, eu não sei, por exemplo, se o Lukács chegou a escrever alguma coisa, né, sobre o constitutivo russo, eu não tenho a menor notícia disso, seria interessante a gente ver como é que ele se posicionou, naquele momento, na literatura a gente sabe, os embaixos na literatura do Pitique, né, a gente conhece, na arquitetura eu gostaria de conhecer, eu acho que seria isso, não vai acabar na arte, porque nós estamos parte dessa perspectiva de um projeto de emancipação humana, eu acho que tem muito isso também na discussão sobre o realismo socialista, né, o Lukács, quando ele vai falar da pessoa de alias, ele está defendendo, ele está ligado com você, já, é uma droga, né, eu acho que tem um pouco essa ideia também, de que o que ele acreditava, né, e, enfim, naquele momento, ele fazia uma crítica exatamente desse cerol, né, que as pessoas estão querendo passar, como fizeram na arquitetura e fizeram também na literatura, nessa coisa de uma literatura engajada, utilitária, no sentido revolucionário, uma cultura projetada, isso é uma coisa absolutamente avessa o pensamento do Lukács. Eu participei num debate outro dia sobre o cinema cubano, quando saí lá meio escoltado, né, porque tinha uma turma lá que era, falando, pô, é horrível, né, um cinema, certo cinema rússio, cubano, a partir de uma época, e na época eu morri fora do país, liam os filmes, na época do estádio, que aparecia o Ney, pegando uma pilha de livro pra ler durante a noite, o estádio com a criancinha, e o Rio, enfim, são coisas desse tipo que se fez, e a arquitetura, para terminar, a arquitetura soviética, nesse período, ela se encontrou com a arquitetura fascista, né, do Mussolini, e se encontrou com a linguagem fascicizante do governo Vargas também, só está em São Paulo, e sobretudo no Rio de Janeiro, que é a capital, você vê, entender um pouco, né, a questão daquela monumentalidade. O Oscar, complicadíssimo, tá, complicado, mas essa frase dele, né, eu acho que ele está falando um pouco isso, hein, Luiz, sólido, uma outra arquitetura, só num outro período, né, por enquanto, é o que tem, né, o que o Argan, chama do lixo, né, o refugio, o refugio arquitetônico, mas o Argan, né, que nunca, não fala uma linha sobre a estética do lugar, né, e ele acredita, né, que essa sociedade é capaz de resgatar a ética da disciplina, da profissão, né, deve ser uma maluquice, mas, enfim, o que não significa que você não possa ter, enfim, uma dimensão ética, né, no trato, né, nas questões, né, no trabalho de todos nós, né, tem uma historinha do Gropes, né, o Gropes quando vem ao Brasil, tem uma fotografia, né, tem o Gropes, a fotografia é outra, mas o Gropes vai visitar a casa do Oscar na estrada da Lagoa, uma casa muito bonita, aí o Gropes virou pra ele, falou assim, sua casa é muito bonita, mas ela tem um problema, o Oscar foi, qual o problema? Ela não é reprodutível, olha só, porque, olha, o Oscar, que é muito boca suja, né, deve ter mandado ele fazer alguma coisa, mais substancial, enfim, tá, e fala assim, mas como é que eu vou falar do cara, né, meu amigo do Argan, pra gente poder entender um pouco a arquitetura do Oscar, um pouco a contracorrente desse racionalismo arquitetônico, do reto, por isso que ele fala, né, eu prefiro as curvas da mulher amada, ele casou agora, tá há 100 anos, eu prefiro as curvas, mas da mulher amada, e a curva das montanhas, né, do Rio de Janeiro, não quer aquelas coisas, né, que eles fizeram lá na Marrosa. Teve um aluno que viu um filme sobre a Marrosa e falou, pô, colocaram, fizeram, elaboraram, não me sobrou muita coisa a comentar, mas mesmo assim, mesmo pelo adiantar da hora, eu gostaria de fazer alguns comentários. é evidente que, é evidente que, numa mesa, é evidente que, não seria possível a nenhum de nós, mesmo que nós somássemos os esforços, tá ligado? Tá baixo. Não. Tá baixo. Tá baixo. Mesmo que nós somássemos todos os nossos esforços, seria impossível abarcar a riqueza, a multiplicidade das categorias estéticas do Lucarte, a partir dos anos 30 até 1963, que a gente poderia considerar que, na grande estética, seria o momento em que, toda a experiência que ele desenvolveu, durante 30 anos, nos debates, nas análises, nos confrontos que ele realizou, ele, na grande estética, ele, como que tenta, embora seja uma obra incompleta, ele tentou estruturar um conjunto de categorias, conjunto esse de categorias, que não surgiram do nada. Surgiram, em grande medida, de todos esses livros, essas análises, os confrontos e os debates em que ele se enredou, e foi enredado. Nesse sentido, seria bom aqui recordar que no prólogo, a estética, no prefácio, a estética, a grande estética, ele parte da vida cotidiana, e quem leu, ele utiliza uma metáfora em que a vida cotidiana aparece como um grande rio, um grande rio, do qual se destacam, como ele diz, as formações mais elevadas do espírito, como a arte, a ciência e a filosofia. Ele diz, há um distanciamento, há um destacamento, como se a partir dessas formações, destacamento, distanciamento, não significa ruptura, corte, autonomização completa e absoluta dessas formas espirituais mais elevadas em relação a esse grande rio que é a vida cotidiana, onde os problemas humanos aparecem, mas por conta das próprias características da vida cotidiana, eles não podem ser devidamente conscientizados e tematizados. Então, a ciência, a filosofia, sobretudo a arte, que aqui nos interessa nesse momento, elas se debruçam sobre questões, a arte especial, sobre questões humanas essenciais, sobre conflitos humanos essenciais, sobre conflitos entre indivíduo e gênero, por exemplo, e ele diz, as respostas que essas formações espirituais dão a esses problemas retornam, de alguma forma, à vida cotidiana que é esse rio, podendo, inclusive, contribuir para a manutenção do leito do rio, tal como ele se encontra, ou ele pode contribuir para a modificação, para a alteração do curso posterior desse rio. Então, vejam, não há aí nenhuma visão instrumentalista da obra de arte, não há aí nenhuma visão em que a arte é um instrumento político, mas, para Lucate, a arte é a autoconsciência desses conflitos universais, daí a importância desse exemplo que o Joalês acabou de nos lembrar. Sim, a arte tem uma missão desfetigizadora, mas isso não significa que Lucate sabe muito bem disso e coloca isso com todas as letras muito melhor do que eu vou fazer, que a arte, essa função desfetigizadora da arte, não substitui de forma alguma à luta efetiva pela emancipação humana. Se nós avançarmos um pouco no tempo, nessa mesma década, em que Lucate se debruça sobre a ontologia do esferso social e, especificamente, na parte sobre ideologia, que é o subcapítulo, o capítulo intitulado Ontologia do Momento Ideal e da Ideologia, lá ele identifica a arte como forma ideológica pura. Por que forma ideológica pura? Porque ao contrário do direito e da política, são outras formas ideológicas que ele rapidamente analisa nesse capítulo, ela não dispõe ela mesma, a arte, de instrumentos, de mecanismos efetivos para colocar em prática aquilo que a arte estabeleceu aquilo que a arte elabora. E o que é que a arte elabora? No final das contas, no fundo, é este conflito que diz respeito ao indivíduo, ao gênero, daí, Tertuliano Livre, fazendo propaganda que é para entender mesmo, fala em, na compreensão da obra de arte, no que diz respeito a esse desenvolvimento do gênero em si ao gênero para si. Então, a questão genérica, ela está na base da atividade estética. E, volto a repetir, na grande estética, que é uma obra inacabada, Lucchetti desenvolve categorias extremamente importantes que dizem respeito não só à subjetividade estética, à relação com objetividade, à peculiaridade do estético enquanto uma forma particular de reflexo, mas não no sentido de espelhamento, mas no sentido mimético, no sentido de reconfiguração, a uma reconfiguração da realidade por meio da subjetividade estética e, por favor, não entendam subjetividade estética como subjetividade singular da artista, mas também não é a subjetividade transcendental que é o Tertuliano. e outras categorias como tais. É óbvio também que aí permanece e muitos já disseram isso e é verdade. A estética é preme de questões ontológicas e questões éticas. Quando, a partir do poema de Goethe, Lucchetti se pergunta na linha de Goethe se o homem é um caroço núcleo, quer, em alemão, uma casca, a questão estética está muito vinculada, estreitamente vinculada à atividade estética, à função estética, à fruição estética e ao elemento catártico que essa fruição implica. batelina, batelina é... Eu queria...